Ah, olha o corte que eu errei. É, voltei pra porcaria, velho. Bosta de jogo, Cross. Olha o último corte que eu perdi ali, mano. Esse jogo aqui fala pra você, cara. Olha, delay. Ui, eu quase cortei uma lenda sem querer. Agora eu acho que eu cortei uma lenda sem querer, mano. Vamos focar esse maluco aqui, vai. Tô discernindo mais com esse cara, não. Cortado ali. Nusss. Ah, mandei dois elites ali pra cidade do pé junto, filho. Vem, Cross. Ah, só porque eu comemorei. Cara, é um estresse de morrer, é um estresse com lag, mano. Tipo, os caras que me matam é mérito, tá ligado? Agora, quando eu perco um corte bonito por lag, eu fico puto, mano. Fico indignado, igual o C-Cross. Tchau. Tchau. Tchau.